A partir de agora, notícias de última hora do jornal Downtown Brasil, falando sobre as novidades da Gradiente. Para falar melhor sobre as novidades, nosso apresentador oficial, Downtown Brasil, Careca News. Isso, gente. Você que tem um aparelho da linha Nokia compatível, da linha Gradiente, você estava com dificuldade de achar acessórios originais para esses aparelhos. E agora você encontrou aqui no jornal Downtown Brasil News, Careca News, você acaba de encontrar toda a linha de acessórios originais, Gradiente, de dispensa comentário de qualidade para você. Original por quê? Porque o aparelho original necessita de um acessório original. Porque o acessório original não vai danificar o seu produto. Porque ele tem garantia de um ano do fabricante, da Gradiente, o que vai dar total tranquilidade para você. Em termos de frentes para você trocar o seu aparelho, gravadores, viva voz, carregadores, baterias, enfim. Toda a linha de acessórios originais para você. E além de tudo isso, a última notícia maravilhosa, extraordinária para você, é que quando você chega aqui no Downtown Brasil e adquire produtos da linha Gradiente original, você encontra dentro da embalagem uma raspadinha, que você vai raspar, e vai poder encontrar prêmios para poder ganhar ainda dinheiro. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Onde você pode encontrar tudo isso? Na Rua Oscar Prey, 1563, 853-9800, telefone em Pinheiros. No Pacaembu, 3662-0102. Em Moema, 5051-2700. E no Tatopé, 6941-0200. E o Clã Tão 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 Brasil volta já já, a qualquer momento, com grandes outras notícias extraordinárias para você, consumidor. Até mais.